Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando sobre a inveja, um dos sete pecados capitais. Eu trouxe esse livro aqui, é a base para eu poder falar sobre a inveja. Quem escreveu na psicanálise sobre a inveja foi a Melanie Klein. A Melanie Klein é aquela que veio depois do Freud e ela falou sobre a inveja. Se a gente buscar livros que falem da inveja, são poucos os livros que falam da inveja, desse pecado capital que a igreja católica soube explicar muito bem, mas que não é muito falado, não é muito dito. E aí esse livro fala assim, ela está por trás do holocausto e da morte de Sócrates, da criação da Capela Sistina, das teorias do Freud e da obra dos Beatles. Saiba que a inveja transformou a humanidade. Lá, quando o Hitler mandou matar os sete milhões de judeus, ele conduziu a liderança, ele tinha uma liderança do mal e mandou matar sete milhões de judeus, ele desejava ter aquela característica que o judeu tinha. O judeu é um povo escolhido de Deus, ele é da descendência de Abraão e ele não é da descendência do filho do Isaac, não do Ismael. O Ismael são os gentios, isso é a estrutura da linhagem dos judeus. Então o judeu vem do Isaac, do filho escolhido, do filho da promessa de Abraão. E o Ismael são todos nós que não somos judeus. Então o Hitler, quando olhava essa estrutura dessas pessoas arianas, ditas arianas, que eram diferentes, ele queria exterminar a raça. Ele queria que a raça deixasse de existir. E quando ele desejou que essa raça deixasse de existir, é porque ele se sentia tão pequeno, tão inferiorizado, tão menosprezado por não ser judeu, que aí a consequência dele era o quê? Eu matando todos os judeus, eu deixo de sentir essa raiva que eu sinto dentro de mim. Aí o autor aqui nesse livro, ele faz uma comparação dos sete pecados capitais muito interessante. Deixa eu ler pra vocês, pra ver se vocês gostam. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra? Já disse Jesus na Bíblia. Mas dependendo da intenção de quem atira essa pedra, é considerado um pecador. Se lançar a pedra com raiva, com certeza você vai ter atingido o pecado capital da ira. Se sentir prazer, dá luxúria. Se a pedrada for motivada por dívida, é a cobiça. Se a razão ficar por conta dos bens da vítima, é inveja. Se o motivo aparecer perante os outros, olha aí a vaidade, se você se destacar perante os outros. Se precisar beber ou comer, vai ser a gula. E até que não consegue atirar a pedra, é a preguiça. Então o autor fala desses sete pecados capitais para a igreja católica. Evitar os sete pecados capitais não é uma tarefa muito fácil. Ainda mais a inveja. Esse pecado foi responsável por uma série de tragédias. Da morte de Sócrates à ascensão dos nazistas na Alemanha. Nesse livro, você vai ver que não existe podridão no reino da inveja. Sim, porque ela serviu de combustível para a realização grandiosa. A melhor pintura renascentista, a parceria de John Lennon e Paul McCartney, que revolucionou a música pop e a de quebra ajudou a formar o caráter brasileiro. Pois é, se o pecado mora ao lado, às vezes pode ser bom sentir inveja. O autor vai falando da inveja no sentido de ser bom, quando te motiva a você buscar para você aquilo que as pessoas estão tendo. Uma pessoa consegue fazer uma pós-graduação, um pós-doutorado, um doutorado, aí você fala, ele conseguiu, eu também vou conseguir, então vou ter força. Aí nesse aspecto é uma ambição que te impulsiona. Agora, quando você é movido só pela inveja no sentido negativo da palavra, você quer ter o pós-doutorado, você quer ser considerado um pós-dóctor, mas você quer que as pessoas que alcançaram isso, elas não façam o sucesso que você vai fazer. Então, aí nesse aspecto a inveja tem um tom muito negativo, igual Hitler, igual quando mandaram matar Sócrates, que ele tomou o veneno de cicuta. Então, nesse aspecto a pessoa deixa de existir. Deixando ele existir, a inveja tem um tom negativo. Mas, hora ou outra, todos nós desejamos alguma coisa de alguém. Olha as bocas que estão por aí nas mulheres, as bocas ficaram mais carnudas em função das mulheres modelo, tipo Angelina e Jolie. As pessoas estão botando preenchimento na boca, porque elas não nasceram com aquela boca. Olha as próteses que são colocadas para você ter aquela estrutura do americano. O brasileiro, antigamente, até os anos 70, 80, a brasileira, ela era aquela só da anca grande e de poucos seios. Nos anos 90, começou a mudar. A primeira pessoa a se destacar nesse meio das próteses foi a Monique Evans. Nos anos 90, ela foi uma das primeiras a botar a prótese de silicone. E daí, desacadeou tudo que está hoje, em 2016. As meninas de 18 anos já querem ter uma prótese de 500 ml, porque elas querem ter um seio farto. Eu não estou falando contra a ter a prótese, em hipótese nenhuma. Eu estou falando da motivação interna. Porque, senão, se você vai colocar a prótese de 300, daqui a pouco você quer a de 400, a de 500, aí você vai se tornar uma pessoa que, para a psicologia, a gente dá o nome de vigorexia. Ela é viciada em vigor. Vigorexia é o que malha demais, o que vai ter músculo demais, preocupado demais com a alimentação. Então, a gente está até fugindo do tema inveja. Mas vamos voltar ao tema inveja. Quando você vai para a academia e vê uma pessoa muito bonita, você fala, eu quero ter aquele corpo e não gostaria que ela tivesse. Ou você fala assim, eu quero ter aquele corpo porque eu estou na faixa etária dela, eu tenho a faixa etária de 50 anos, ela está com 50 anos. Se ela alcançou aquilo, seu batalhar eu posso conseguir. Então, isso, a gente vê como um desejo de ter algo que foi realizado pela outra pessoa. Agora, que você deseja aquilo e que gostaria que ela caísse, quebrasse a perna e o músculo dela ficasse pequeno, aí já é uma inveja que vai te fazer mal e fazer mal demais aos seus anseios de vida. Então, o autor, nesse livro, ele fala, a ciência provou que existe o desejo de ter o que a outra pessoa tem. Aquele sentimento de hostilidade que vem dentro de você, você tem que superar. Se vem o sentimento de hostilidade, vai fazer com que você não consiga, porque você vai ficar o tempo todo pensando em destruir aquela pessoa. Na minha área de psicologia, é uma área muito interessante. Todos vão ter o dom da comunicação? Todos vão ter sido criadas por uma mãe comunicadora que gerou essa forma de se comunicar fácil? Não! Mas aí, quer dizer, tem gente que é só terapeuta de consultório e vai fazer com muita excelência. Tem outros que gostam de dar aula, que gostam de ensinar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de passar o saber. Eu gosto de aprender alguma coisa. Eu acabo de ler um livro, já venho aqui posto rapidinho o vídeo e quero compartilhar com vocês. Eu tenho vontade de fazer as pessoas aprenderem o que eu estou aprendendo. Porque eu acho que é uma forma de conhecer melhor. Se conhecendo melhor, você vai ter o autoconhecimento e automaticamente você vai ser mais feliz. Aquelas pessoas que não reconhecem que elas têm aquelas deficiências, elas sofrem mais. Então, nem todo mundo tem essa característica. Mas isso quer dizer que você não possa também desenvolver a dicção, de você ser uma pessoa comunicativa, de desenvolver mais empatia. Você pode! A gente tem que buscar ter mestres. Eu sou muito fã da doutora Ana Beatriz. A doutora Ana Beatriz é autora daqueles livros, Mentes Perigosas, Mentes Mancomanias, Mentes Inquietas, Mentes Insaciáveis, Mundo Singular, Corações Descontrolados. Eu vou fazer um vídeo ainda falando dela, só dos livros dela. Vou fazer e vou postar aqui pra vocês, só falando dos livros dela. Eles estão ali atrás, ali em cima. Eu estou falando e estou vendo. Eu tenho todos os livros dela. Eu sou apaixonada. O Mentes Perigosas tem um e eu tenho dois. Então, eu sou apaixonada pela doutora Ana Beatriz. Se eu pudesse, eu morava do lado da casa dela pra aprender. Que nada! Dentro da casa dela, pra aprender tudo com ela. Mas eu jamais vou ser a doutora Ana Beatriz, porque ela é singular. Ela é ímpar. Ela é única. Eu vou ser Cássia Rodrigues me espelhando na doutora Ana Beatriz. Então, essa é a dica de hoje. Tenha ídolos. Tenha pessoas que vocês se apaixonam. Tenham pessoas que vocês querem ser iguais. Mas não queiram destruir aquela pessoa. Pra você ser melhor do que ela, matando ela. Tem espaço pra todo mundo. O sol nasce pra todo mundo. A força tá dentro de você. Busque cada dia ser melhor. Que você vai conseguir. A dica de hoje é o livro Os Sete Pecados. E hoje, falando sobre inveja. Os Sete Pecados. Buscando entender que você não precisa desenvolver a inveja pra poder crescer na vida. Gostaram da dica? Se gostaram, digam alguma coisa aqui embaixo. Eu com certeza vou responder. Eu tenho o maior prazer de responder. E eu gostaria que vocês me dêem sugestões de tema. Às vezes a gente fica muito restrita a esse meio. Eu como economista, psicóloga, psicanalista. Como teóloga. Às vezes eu fico muito restrita a minha área. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. Então, se você me der a sugestão. Eu vou buscar ler. Vou buscar aprender. E vou com certeza passar pra vocês. Eu espero que tenha valido a pena hoje o vídeo. Nove minutos falando sobre inveja. Eu espero que realmente tenha valido a pena. E que vocês possam comentar aqui embaixo. Curtam. E fiquem com Deus. E muito beijos no coração. Tchau.